Esquadrão Suicida, Mate a Liga da Justiça e Persona 3 Reload já estão disponíveis na Instant Gaming. Mais dois grandes lançamentos disponíveis neste início de ano. E claro, na Instant Gaming você garante o melhor preço. Então corra lá, o link está aí na descrição para você aproveitar essa oportunidade. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, vamos às principais notícias em meio a todo o caos da Fórmula 1. Hoje mais cedo já tivemos mais um vídeo sobre o caso Christian Horner. E agora a gente vai sair um pouquinho das tretas e voltar para o lado mais, vamos dizer, normal da Fórmula 1. Começando com o seguinte, lembra que tenho falado para vocês sobre a crise na FIA? Pois é, tem gente até que brinca aí nos comentários falando que toda semana tem uma crise na FIA. E temos então mais um capítulo da tal crise. Dois nomes importantes estão de saída da FIA. O diretor de governança e regulamentação Pierre Ketterer e o chefe de assuntos jurídicos comerciais Edward Floyd. Ambos estão de saída e ajudaram inclusive no acordo de concórdia que foi feito em nome da FIA. Ketterer inclusive vai participar do Comitê Olímpico Internacional e ele diz que sai com muito pesar, que gostaria de ter ficado na FIA, mas que é uma nova oportunidade, um novo desafio. Ele queria ir para outras aspirações na carreira. Bom, vários nomes têm saído da FIA desde que o Mohamed Ben Sulayem assumiu a presidência, o que não pode ser levado como apenas uma mera coincidência. Nós precisamos dizer que sim, há um problema grande na FIA. É claro que você consegue repor as peças, mas ter essa saída, essa debandada, com certeza é muito ruim. A gestão do Mohamed Ben Sulayem tem sido cheia de polêmicas, algumas por conta da Fórmula 1, outras por conta da FIA. Em alguns momentos, como por exemplo, a entrada da Andretti, eu fico a favor da FIA. Em outros, eu fico contra, como por exemplo, a mudança de regulamento em 2022. No caso, no meio da temporada, melhor dizendo. Então, vamos ver o que vai dar. O Mohamed Ben Sulayem está numa presidência bem complicada e provavelmente não será reeleito, porque nem tem força política pra isso. Saindo da FIA e indo para a Williams. Todos nós sabemos que Alexander Albon está sendo especulado tanto na Red Bull quanto na Mercedes. É um piloto que ganhou muita força nos bastidores nos últimos anos. Na verdade, no último ano, né? A performance dele acabou sendo muito boa. Só que o chefe da equipe Williams, o James Valdes, afirmou que o Alexander Albon não vai sair da equipe em 2024 nem em 2025. Que ele tem contrato e vai ficar até o final. Já o Alexander Albon afirmou na entrevista que vai ficar em 2024, que está focado na temporada atual e tudo mais. E vai ver o que acontece pra 2025. Ou seja, o Albon deu uma despistada enquanto o Valdes falou que o piloto fica. Claro que isso não é legal, vindo de uma entrevista em que os dois estão apenas no início do ano aqui e já falando nesse tom. Mas já dá a entender que o Albon quer sair da Williams caso apareça alguma coisa melhor. E o Valdes não está muito afim de deixar de sair. Até porque quem vai querer ficar pilotando pela Williams e tem um nível parecido com o do Albon? É um pouco difícil de você achar assim de primeiro momento. Então vamos ver se o Albon tem alguma cláusula no contrato ou se o James Valdes está muito bem respaldado pra não deixar o Albon sair. De qualquer forma, o Albon já manifestou a sua vontade de sair, mesmo que de forma indireta. E nós vamos ficar atentos a tudo que está acontecendo na Williams, nessa movimentação de mercado que promete ser bem interessante pra 2025. Agora vamos ao assunto principal deste vídeo, conforme prometi pra vocês, vamos falar sobre as mudanças no final de semana de sprint, que são bem importantes. Só que tem uma mudança que não é pra sprint por si só, que é a mudança da unidade de potência. Agora as equipes poderão ter quatro unidades ao invés de três, mesma coisa do ano passado. Só que pra 2024 em diante, o regulamento previa uma redução para três unidades por ano. Algumas equipes bateram o pé, principalmente ali quem tem um motor pior, né? A Ferrari deu uma batida de pé e tal, o pessoal deu uma batida de pé e acabou que conseguiram aumentar pra quatro. Lembrando que as sprints influenciam muito nisso, porque agora com corridas sprint, você acaba tendo um desgaste do motor maior no final de semana do que estava tendo anteriormente. E as sprints por si só terão novidades. Primeiro que agora o DRS poderá ser aberto na segunda volta e não mais na terceira, porque são menos voltas, estamos falando de um terço de uma corrida normal, então você quer ter ação logo no início. A ideia da Fórmula 1 é justamente essa, ter mais ação logo a partir da segunda volta, o que aumenta drasticamente a chance de trenzinhos de DRS. Os carros talvez ainda estejam muito próximos e aí ninguém vai passar ninguém, mas claro, só na pista pra gente ver o teste pra ver se vai funcionar ou não. Em teoria, aumenta muito a chance do trenzinho de DRS. Outras mudanças também importantes é que na sexta-feira teremos o treino livre e então a classificação para sprint. E aí no sábado nós teremos a sprint e depois a classificação para o domingo. Então agora fica tudo em ordem, não fica mais aquela bagunça que às vezes confundiu o pessoal de poxa, agora tá na classificação para a corrida de domingo na sexta-feira, só que no sábado que você tem a classificação para sprint, vira uma confusão. Agora tá tudo certinho, tudo bonitinho, você tem treino livre, classificação sprint, depois sprint, classificação para a corrida principal e a corrida principal. Agora o final de semana de sprint tá muito mais coeso, vamos assim dizer. Então essas são as mudanças para o final de semana de sprint que vamos ver se acabam impactando positivamente, já que a sprint divide muitas opiniões. Há muitas pessoas que gostam, mas também muitas que não gostam. E aí fica nessa briga, né, para ver, ah, vale a pena, não vale a pena. Algumas pistas têm funcionado muito bem a sprint, como por exemplo o Brasil, em outras já não tem dado tanta empolgação assim. E eu continuo acreditando que o problema da Fórmula 1 não está no formato do final de semana, mas sim nos carros gigantescos, pesados, na dependência absurda da aerodinâmica, na incapacidade de ter batalhas roda com roda, porque se o cara ultrapassa ele é punido, enfim, existem muitos outros problemas que vão além da sprint por si só. E eu quero saber, obviamente, a sua opinião sobre todos esses assuntos aqui, a debandada da FIA, o Albon, se ele vai ficar na Williams, não vai? O que você acha que seria melhor para ele ou para Williams? O que você acha que tá esse contrato aí, essa situação? Fala também se você gosta ou não gosta das sprints e eu quero te convidar também a olhar nossa parceira Paddock BR com camisetas 100% algodão, não encolhem, com o cupom RessacF1 você tem desconto e frete grátis, camisetas de todas as equipes e também todos os pilotos. E claro, tem links na Amazon, como por exemplo, livro da Morte do Senna, livros excepcionais sobre Fórmula 1, produtos muito bons sobre Fórmula 1, todos os links estão aí na descrição e eu devo dizer a você também que tem um link geral para você comprar produtos aleatórios, eu agradeço muito se você entrar pelo nosso link. Um grande abraço, valeu e falou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?